Salve galera, beleza? Alex Dex na área Galera, tô aqui em casa, vou dar uma saída agora E pensei, vou testar um novo ângulo de filmagem com essa câmera na moto, mano Tava vendo os suportes que vem com essa câmera, tá ligado? É... dá pra fazer muitos ângulos diferentes na moto, cara Então vem com nós, vamos testar aí com nós Já deixa seu like aí, se inscreva no canal se não é inscrito Vamos lá com nós, vamos testar outro ângulo de visão E pedi pra vocês, assista o vídeo inteiro Uma hora que estiver sossegado na sua casa, não tem nada pra fazer, tá ligado? Não assiste com pressa não, a gente faz, edita, tudo bonitinho, mano E é nóis? Beleza, então vamos lá testar um novo ângulo Ele deu só um teste, vamos ver como é que vai ficar E é nóis, muito obrigado a todo mundo que é inscrito no canal do Alex Dex Tamo junto, tô... Salve galera, Alex Dex na área É... aqui é ris... aqui é ris... Al treino actively é rispado, tá ligado e é risco what? E é isso ainda me McCoy tá ligado Se não já está ligado, não tem nada Sofândica Wanda é risco o quê dele Vou Sentido as ruas são, como eh... Entrando as ruas têm graças só Vamos ver os vías tonelos O Brasil é risco... Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.